Fala pessoal do canal, tá começando aqui um Barbie Pipoca pra gente falar de Doutor Estranho que acabou de estrear no cinema e... É bom, é brincadeira, brincadeira. O filme é bem legal, bem interessante e uma grata surpresa, tá? Lógico que eu vou fazer algumas ressalvas com relação ao filme, mas um bom acerto da Marvel, sim. Pra começar, Doutor Estranho é um personagem até peculiar pra chegar no cinema. Quando foi anunciado eu falei, poxa, sério que eles vão botar dentro dessa empreitada toda da Marvel? Mas foi uma escolha muito acertada. Uma escolha acertada porque ele abre um leque monstruoso pro futuro da Marvel. O filme acabou funcionando muito bem, ele tem um ar um pouco diferente dos filmes de heróis do universo Marvel. Então ele vai possibilitar N coisas dentro desse universo agora de Vingadores 3 e 4 que vem aí juntando com Guardiões da Galáxia, Joias do Infinito e tudo mais. Então é uma boa expansão pro universo. E o legal é que o Doutor Estranho é um personagem com um potencial sensacional. E o filme é bom que vai alavancar venda de quadrinhos do Doutor Estranho, os clássicos do Doutor Estranho vão voltar pras bancas. Então tudo isso é muito interessante porque é um personagem muito rico, com muito potencial e que aqui ficou abandonado por muito tempo. Eu particularmente não tenho grandes materiais do Doutor Estranho aqui justamente pela falta de achá-los. E no passado também não era tão fácil assim, você achava em umas revistas ali ou outra. Mas nunca dei a atenção devida no passado justamente pela falta de material chegando pra gente. Então isso é uma coisa sensacional do filme. O filme já começa eletrizante, com uma ótima sequência de ação. E daí pra frente a gente entra numa origem totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes da Marvel. Não só nos da Marvel, mas nos filmes super-heróis. Achei uma origem muito legal. Todo o trabalho inicial do Doutor mesmo, Dr. Stephen Strange, como neurocirurgião. Um homem arrogante, altamente inteligente e tudo mais. Toda essa parte muito bem trabalhada. Obviamente o ator Benedict é sensacional. Então a gente tem toda essa parte inicial do filme muito interessante, sendo trabalhado de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado mesmo a ver. Principalmente no filme da Marvel. Isso me surpreendeu muito positivamente mesmo. Obviamente todo mundo sabe que acontece um acidente e daqui pra frente, em busca de uma cura, ele vai acabar se envolvendo nas questões das artes místicas. E isso também é muito bem construído. Toda essa parte do filme, o personagem, o Doutor Estranho, tudo isso caminha muito bem. De uma forma muito bem amarradinha. Sem exageros, sem humor desnecessário. Muito bem pontuada e me agradou bastante. Quando a gente chega finalmente à parte de treinamento, ter que conhecer a anciã e partir mesmo pras artes místicas, o filme toma um rumo bem interessante e melhora considerável. Não que melhore, mas em se mantém num nível bem legal. Uma coisa que a gente tem que louvar muito e altamente recomendado, que você assista esse filme em 3D. Eu não gosto de 3D. Eu acho 3D uma bosta. Eu odeio quando eu sou obrigado a ver o filme 3D. Porque nenhum filme, tirando o Avatar, que foi o primeiro grande filme 3D, tirando ele, que realmente me impressionou na época, eu nunca consigo achar tão interessante assim, eu pagar mais caro, ficar com óculos na cara pra ver nada. Entendeu? Mas esse é um filme que os efeitos especiais, e principalmente o 3D, eles se justificam dentro da construção dos poderes desse lado oculto. E isso é muito bom. Quando a gente vê no trailer, aquelas magias, aquelas mandalas que eles acabam conjurando, e aqueles prédios, essas coisas são muito legais no cinema você assistir 3D. Então realmente é um filme pra você ir pro cinema, tá? Não esqueça aquele negócio, ah, vou baixar e vem cá, não, cara. Esse tu tem que ver no cinema. Se tu tá afim, tá curioso, vai lá no cinema, veja em 3D, pra poder ter essa perspectiva toda, que o filme realmente foi pensado pra ser 3D, mas sem ser aquele 3D de tacar coisa na tua cara, entendeu? Não. É justamente pra você ter uma noção de profundidade, e ter uma visualização diferenciada de todo esse mundo do lado oculto ali, da feitiçaria e tudo mais. E isso é muito bom. Durante o treinamento, o filme caminha bem, só que aí começa a dar os primeiros deslizes. Isso, na minha opinião, tá? Vamos deixar bem claro de que aqui é meramente a minha impressão do filme. Não tô dizendo que o filme é ruim ou bom por causa de X ou Y, não tô dizendo o que eu achei. E aí você tira suas próprias conclusões. Mas pra mim aí começa a deslizar um pouco. A primeira metade do filme, até o treinamento se iniciar, e os primeiros passos do treinamento são muito bons. Eu acho que é um filme bem diferente e bem acima da média dos filmes da Marvel. Só que daqui pra frente o negócio não caminha tão bem assim. A partir de um determinado ponto do treinamento, o humor Marvel entra em cena. E isso me incomoda bastante, tá? Uma coisa que me incomodou muito em Vingadores, que me incomodou muito em alguns dos filmes da Marvel, e que eu até achei que passou bem em Capitão América 3, o Soldado Invernal, que eu acho que... Porra, Soldado Invernal. Tô louco. Os filmes do Capitão América já tem um humor mais contido. O Guerra Civil, embora tenha algumas sequências muito bem humoradas, mas eu acho que ele é mais cadenciado, eu acho que ele é mais contido nessa questão de piadinhas o tempo inteiro. Que é uma coisa que realmente me incomoda no universo Marvel, a necessidade de fazer rir o tempo inteiro, e não ser um humor só pra quebrar algumas situações. e isso acaba acontecendo com o Doutor Estranho a partir da metade do filme. As piadinhas que eram pra ser uma ou outra coisa pontuais começam a se tornar piadas longas demais, começam a entrar em momentos excessivos e repetitivos que não combinam muito com o que tava acontecendo até aquele momento. e isso me deu uma desanimada considerável. Não que isso tenha estragado a experiência do filme, não que eu tenha achado que o filme ficou ruim por causa disso, mas acho que foi uma bola fora total. O filme tava num clima tão legal e podia ter continuado mais nesse clima. Mas, escolher essa parte, né? Fazer o quê? Ele seguiu por isso daí e acaba que a metade final do filme, embora tenha sequências espetaculares, toda essa questão visual do filme é muito bem trabalhada, é muito legal. O elenco do filme é sensacional. Adorei o vilão ser o mesmo vilão do James Bond, o mesmo ator que é o vilão do James Bond. Qual dos filmes? Cassino Royale? Acho que é. Gostei muito. Então, tudo isso funcionou. E o filme é bem interessante mesmo. O Benedicto tá muito bem com o Doutor Estranho, como a gente já imaginava. Vai abrir ótimas portas pro cinema. Que a gente pode imaginar agora um milhão de coisas pro universo cinematográfico da Marvel. Isso. E o Doutor Estranho realmente tem um poder e uma amplitude de possibilidades muito interessante daqui pra frente. O filme acaba concluindo de forma satisfatória. Ele começa a entrar muito, como eu falei, a metade final começa a entrar muito em ação corporal, porradaria que... Não é Doutor Estranho, né? Mas... Tá. A gente releva, porque sabe que tem que ter isso no cinema. Alguns pequenos pontos. Aí, coisa chata de nerd. Tem um grande personagem que aparece ali e eu achei a caracterização dele horrorosa. Acaba no final parecendo muito uma história em quadrinho mesmo e mais um filme Marvel. Ele perde o potencial inicial dele de ser um filme totalmente diferente. mas ele faz um bom trabalho e consegue ser boa parte dele diferente dos outros filmes Marvel. E eu gostei bastante, tá? Filme muito legal. Vai assistir em 3D, por favor. E vá no cinema, sim. Assiste o Doutor Estranho. Por favor. Só uma coisa. Vai assistir Legendado, cara. Não assiste esse negócio dublado, não. Nossa. Eu fico imaginando as vozes que eles vão botar nesses filmes. Dá... Gostos à parte. Independente se você curte dublado ou legendado. Vá assistir, sim. Doutor Estranho. Tá no cinema. Bem legal. Vamos dar as barbinhas, né? Eu vou dar... Quantas barbas? 3 barbas e meia. Um filme muito bom. Acho que é isso. A nota que eu nem lembro mais. Tem tanto tempo que eu não dou barba nenhuma aqui que eu nem lembro mais. Mas 3 barbas e meia. Um filme muito bom. Muito legal. Verei de novo, sim. Até pra ver com mais calma. Prestar atenção em outros detalhes. Mas gostei muito e recomendo que você vá assistir também. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like. E se você é novo no canal, bem-vindo. Venha assistir aqui também os meus reviews de quadrinhos que é o foco principal do canal. Vou fazer até o review de algum quadrinho do Doutor Estranho. Já tem aqui. Mas vou fazer de mais algum. Beleza? Então, até o próximo programa. Tchau, 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 tchau Obrigado.